Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço 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 Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Eu tô beijando, sempre recebejado Era pra ser você dormindo aqui do lado Eu tô na bagaçona, mas não sabe disso Eu tô no seu sorriso, eu quero que você dorme Eu tô beijando, sempre recebejado Era pra ser você dormindo aqui do lado Eu tô na bagaçona, mas não sabe disso Era pra ser você dormindo aqui do lado Eu tô na bagaçona, mas não sabe disso Eu tô na bagaçona, mas não sabe disso Eu tô sendo solteira forçada